Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e a mineração tá pegando aqui, o trator aqui tá arregaçando aqui, os caminhãozinhos ali saindo, tudo carregado. Tá bonito o negócio aqui, mas vamos lá, precisamos continuar evoluindo. Eu coloquei aqui para aumentar a produção de ferro, tá? Porque deu uma baixada ali nas minhas placas de ferro, resolvi dar um boost aí nelas aí, mas acho que depois dá para tirar já, inclusive dá para tirar até agora já, 391. A minha manutenção tem 3%, mas por enquanto ainda não deu nenhum aviso de manutenção. Talvez não dê, talvez dê, mas beleza, deixa assim por enquanto. O que que eu preciso começar a fazer agora? Agora chegou a hora da, enfim né, da produção do aço, porque sem aço agora a gente não evolui mais no jogo, tá? Porque o aço ele é necessário para fabricar as peças de construção 3, que é essa vermelhinha aqui no canto aqui, ó. Tá? Então reparem que tem várias pesquisas já feitas aqui do lado aqui, eu deixei elas enfileiradas para que eu possa pelo menos dar um, né, dar um resuminho aí do que que é, né, cada uma aqui que foi feita durante essa, esse processo aí entre um episódio e outro. Então eu vou pular o biocombustível aqui, ó, armas de navio e armadura de navio. Então agora a gente pode equipar o nosso navio aqui, ó, armas aqui, ó, arma na frente. Continuar, vou mandar fazer a entrega aqui para construir as armas e a blindagem do navio. Acho que eu não posso construir duas coisas ao mesmo tempo, isso que ele não está permitindo aqui eu colocar. Acho que não dá para construir duas coisas ao mesmo tempo. Blindagem 1. É, ele não permite construir duas coisas ao mesmo tempo. Então tem que esperar construir esse aqui primeiro. Beleza. Então agora eu posso colocar blindagem e colocar armas no meu navio. Significa que agora dá para bater de frente com os piratas, né? Eu não sou mais obrigado a parar aqui, né? Eu posso simplesmente bater de frente com eles agora, ganhar, né? E ficar livre o caminho para continuar a exploração, tá? O queimador já tá aqui já. Eu coloquei quatro queimadores, tá? Pode até parecer meio overkill, talvez até seja, tá? Porque eu tava com quatro depósitos de lixo e tava exigindo muito dos caminhões, mas depois que eu liberei o queimador aqui, parece que um só é o suficiente. Mas reparem que a minha poluição, né? No mapa, ela já tá bem pesada. Já eu tô tomando menos 21 na poluição de água. ó. Eu tô tomando menos 21, que eu tô depositando ali os muito material ali, né? Então tá caindo ali água ácida e a água ácida, querendo ou não, ela dá uma pauladinha aí na na poluição da água, né? E eu não tô depositando pouca, né? Então é por isso que tá dando tudo isso aí. Eu poderia até de repente pegar aqui, ó, talvez aqui o acréscimo de saúde, ó. Mas por enquanto vamos deixar de jeito que tá. Por enquanto não tem ninguém morrendo, tá zerado. Então tá bom, a saúde por enquanto. Eu vou pular o cultivo e processamento de trigo, deixo pros próximos episódios. Cultivo de milho também vou pular. Fertilizando, deixo tudo isso aqui pra falar junto, né? Biocombustível, cultivo e tal. Vou deixar tudo pra falar junto. Decretos 2 libera ali a parte dos decretos, exatamente onde eu tava aqui, ó. Então agora aqui nós temos alguns decretos aqui de nível 2, tá? É, eficiência na desconstrução, significa que eu ganho mais 10% de recursos agora ao desconstruir. Né? Mercado de alimentos 2, já tá aqui já. Ele tem duas vacas, vacas, ó. Tem duas vagas agora pra alimento, tá? Então tem duas vagas disponíveis. Reparem que eu já tenho ali disponível o plantio de milho e o pão, ó. Tá vendo? Então já posso produzir pão também que vai me dar um boost aí no ganho de unit, tá vendo? Cada um tem um diferente ali, ó. Tá? Então depois a gente vai falar disso aqui de uma vez, porque a batata a gente vai usar pra processar o biocombustível. Fertilizante orgânico, tudo ok. E construção 3, né? Que libera ali a... a... como é que é o nome aqui? Montadora elétrica 2 e a betoneira de concreto 2, tá? Que ela tem dobrada aí o consumo, né? Ela tem... usa 7 pessoas essa aqui e 4 de manutenção e 40 watts. Essa outra aqui, ela usa 20 watts, 4 pessoas e 20. É... ela é uma receita... eu não sei qual... se vale a pena fazer a outra ali, porque eu não vejo muita diferença dessa pra essa. Ela só é o dobro, só. Não entendi direito essa conta aqui. Ela gasta 6 de areia, 3 de cimento, 18... 6... ela é o dobro. Ela é o dobro, só que quase o dobro de pessoas. Usa uma pessoa menos, é isso que ela faz. Ela usa uma pessoa menos. E 4 de manutenção. Tá, beleza. Ok. Tá? Então vamos direto pro aço. Esquece as outras coisas. Reparem que eu tenho aqui uma bomba aqui, ó. Tenho duas bombas, na verdade, uma quantidade de água aqui, ó. E levando água já aqui, já diretamente pras fazendas, ó. E aqui eu coloquei mais três, ó. Mais três bombas d'água aqui, ó. Já levando água diretamente pra essas quatro fazendas aqui, tá? Não é à toa, tá? Porque as fazendas irrigadas, realmente, elas consomem uma grande quantidade de água. E se vocês repararem aqui no meu lençol freático aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, como é que tá a situação? Tá em 13 mil. Esse lençol freático aqui, ó. Tá em 13 mil. Tá? Esse outro... Não, esse aqui é o mesmo. Este outro aqui, por exemplo, ele está em 14 mil. Tá? Eu tenho, acho que mais dois lençóis freáticos na ilha. Tem mais esse aqui e tem mais esse aqui em cima do lado do ouro, tá? Então tem realmente muita água aí no subsolo pra ser puxada, né? Mas depois a gente fala mais a respeito disso. Vamos direto pro aço. Vamos lá. O aço, eu liberei ele lá atrás. Vamos só olhar aqui onde é que foi que eu liberei o aço. Nem tão atrás assim, né? Aqui, ó. Fundição de aço. Logo depois que eu liberei o laboratório de pesquisa 2, eu já pude liberar a fundição de aço. Ele me deu três construções, que é a fornalha de oxigênio, separador de ar e a máquina de fundição resfriada, tá? São obrigatórios pra produção de aço. Morreu duas pessoas. Ih, por causa de saúde mesmo, hein? Sem doença ativa, mas eu perdi duas pessoas por causa de doença. Por causa de doença não, saúde baixa. Eu vou ter que realmente fazer um decreto aqui ou então tirar um pouco dessa poluição que eu tô causando, mas não vai ter jeito não. É melhor eu meter um decreto aqui, ó. Vou meter esse decretão aqui, ó, de saúde. Eu mantive esse aqui do muita comida, né? Eu fui com menos 88 unit, mas eu tenho muito unit, então dá pra manter assim um tempo. Tá? Eu vou manter esse decretão aqui, ó, de mais 10 de saúde. Eu fiquei positivo. Agora as pessoas param de morrer, tá? Por motivos diversos. Aí tem doença que não dá pra evitar, tá? Por exemplo, frio não dá pra evitar. Então as pessoas acabam morrendo mesmo. Vamos lá. Fundição de aço. Bom, a fundição de aço, ela começa, né? No basicão lá, que é primeiro fundir o ferro. Então vamos começar aqui com dois autofornos. Vamos manter o mesmo esquema. Vou colocar ele mais perto possível aqui. Colocar ele tipo aqui assim, ó. Deixando... Não, peraí que eu pus ele do lado errado aqui. Eu não quero deixar ele pra esse lado. Quero deixar ele pra este lado aqui. Acho que aqui. E o outro virado ao contrário assim, com uma turbina... Turbina não. Vou deixar dois de distância. Sabe por quê? Porque eu quero colocar esse cara aqui no meio, ó. Que ele tem, né? Um... 600 de escape. Ele tem, ó. Tá? Porque esse aqui só tem 60 e ele não vai dar conta do que eu vou colocar aqui. Então eu vou colocar ele tipo aqui no meião mesmo assim, ó. Na verdade aqui. Ou aqui. Não, acho que aqui tá bom. E assim, ó. Tá? Por quê? Porque logo depois que o ferro ele é fundido, tá? Logo após a fundição do ferro, ele precisa ir pra esse novo material, pra esse novo... Essa nova construção aqui, ó. Que é a fornalha de oxigênio, tá? A fornalha de oxigênio entra ali o material nela ali atrás. Tá vendo? Entra ali o ferro nela, né? O ferro fundido. E sai fumaça. Tem uma entrada de oxigênio e a saída do... E a saída do aço, né? Do aço fundido. Tá? Então eu vou colocar ela mais ou menos aqui, ó. Eu não posso pôr colada, tá? Porque eu tenho que tirar daqui a porcaria do... Do... Da escória. Tá? Então eu vou colocar ela nessa posição aqui, ó. Assim. E aí eu consigo tirar a escória aqui, né? Na verdade eu poderia ter colocado um pra trás ainda, né? Acho que dá melhor colocar um pra trás, ó. Fornalha de oxigênio. Dá pra colocar aqui, ó. E aí ela fica certinho. Só que tem que virar pra lá a fumaça, né? Essa posição tá boa? Acho que sim. É, acho que aqui tá bom. Ela vai aqui e a outra vai aqui, né? Isso. Beleza. Perfeito. E aí então já vamos passar aqui os transportes. Então o duto de fundição, né? Pra trazer o ferro fundido pra cá. Pera aí. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Que aqui não é duto de fundição não, Marcelo. Aprende a jogar. Aqui tem que colocar a saída do... Eu vou colocar o agranel 2 já, né? Daqui pra frente, besteira ficar miguelando aí. Então a entrada aqui. E do outro lado, mesma coisa. Entrada aqui, ó. Então já vamos colocar os... É bom já ir colocando os transportadores, tá? A agranel aqui. A agranel aqui. O duto aqui trazendo. Então só preciso de um duto pra cada um desses aqui, ó. Um duto pra você. Um duto pra você. Um duto pra você. Então, aí, pra ser mais econômico, é melhor eu plugar esse duto aqui do que levar outro duto até lá, né? Dá pra usar um duto só aqui? Dá, porque esse aqui causa 24 de escape, né? De fumaça. Então somando os dois dá 48, um tubo só dá conta. Só que pra tudo um tubo só daria não. Porque tem 24 desse, 24 desse, 24 desse e 24 desse, né? Então dá bem mais de 60. Então não teria como. Mas aqui, desse jeito aqui, dá pra usar sim. É... Vamos colocar as entradas agranel. Como é que eu vou colocar isso aqui agora? Acho que eu vou usar um só pra saída do carvão. Como é que eu colocaria? Pior que não tem como eu colocar ele de um jeito aqui que seja simétrico. Porque ele tem... Ele é ímpar, né? E o meio eu deixei par. Então vai assim mesmo, ó. Vai assim. E aí um armazenamento agranel aqui. E aqui eu posso colar já os dois, ó. Porque como é a transferência muito mais rápida colada, colo os dois aqui assim, ó. Como já é o armazenamento... Eu coloquei o 1. Coloquei o 1. Pera aí. Tira esse aqui. Dá um Ctrl... Esse é 1 também não. Esse é 2. Ctrl C. Era 1 ou 2? Acho que era 1. É... Se eu colar esse aqui aqui... Não, não posso. Não posso colar aqui. Porque eu tenho que usar a entrada ali pra entrar o carvão pros dois lados. Um vai aqui. E o outro vai aqui. Aí eu não consigo passar a esteira, né, Marcelo? Lá, deve ser burro. Então eu vou colocar este aqui. Tem que tirar esse aqui, ó. Não tem como eu pôr a esteira aqui, ó. Não dá, ó. Tá vendo? Eu vou precisar desse espaço aqui. Então eu tiro esse aqui. Ctrl C. Ctrl C. É... Entrada por aqui, ó. Assim. Essa aqui vai ser a posição. Poderia pôr um pra baixo, né? Mas pra deixar tudo na mesma reta, eu vou deixar assim. É que aí vai ter um espaço a mais aqui à toa. Não precisa. Consertar aqui. Rapidinho. Aqui, ó. Ah, não dá também, pô. Não tem como. Fazer desse jeito que eu tô falando. Tem que ser assim mesmo. E assim. Tá? Então já vamos colocar aqui a esteirinha granel pra cá. Esteirinha granel pra cá. Esteirinha granel pra cá. E esteirinha granel pra cá. Essa parte aqui vai ser assim, né? Então, vamos liberar essa construção aqui, ó. Até aqui, é certeza que vai ser assim, ó. Então já libera essa construção, certo? Aí, aqui eu preciso configurar esse cara aqui pra entrada de carvão. Certo? Manter sempre cheio. Exportação desligada. Tá? Vamos copiar essas configurações. Não faz diferença. Colocar aqui, ó. E aí, esse aqui eu mudo pra minério de ferro. Manter cheio. Minério de ferro. Manter cheio. Boa. E aqui, é... Não preciso colocar nada. Só preciso tirar, né? Eu não posso tirar agora. Então vai... Escória. Sou obrigada a pôr escória. Aqui eu não preciso pôr... É porque eu, na verdade, tenho que pôr manter vazio, né? Esse aqui. Aí, se eu copiar essa configuração, ele cola. Cola com manter vazio. Beleza. Perfeito. Então, já temos o início aqui. Entrada de material. Processamento de material. Saída de fumaça. Saída de escória. Saída de fundição. Agora, saindo dessa fundição aqui... É... Acho que dá pra pôr construir isso aqui também, né? Pôr assim, ó. Saindo dessa fundição aqui, quem é que vai estar aqui? Esse cara aqui, ó. Que é a máquina de fundição. Nessa é a fornalha de oxigênio, que vai oxigenar esse ferro fundido, né? E vai transformar no aço fundido, tá? E aí, ele vem pra cá, ó. Pra máquina de fundição. Que aí, misturando com água, né? Resfriando com água, ele vai me dar o aço. Tá? Então, esse cara aqui... Onde é que eu vou colocar ele? Bom, a saída tem que ser pra baixo. Não tem jeito, né? Ou eu poderia pôr a saída assim, ó. Tá? Por que que eu tô fazendo isso? Porque tem uma entrada de água no meio dele, tá vendo? Se eu colocar ele aqui assim, ele sai o aço pra trás. Se eu colocar ele aqui assim, ó. Ele me atrapalha muito se eu colocar ele aqui assim. Porque tem a entrada de água ali. E aí, eu não vou poder entrar cano ali, porque tem uma entradinha aqui, ó. Eu acho que a melhor posição pra ele aqui é essa aqui mesmo, ó. Com a entrada de água na lateral e a saída pra lá, ó. E aí, ele encostaria aqui assim. A entrada de oxigênio fica livre ali, né? É. Se eu der mais um de espaço, eu posso colocar ainda o negócio de oxigênio. Vou colocar aqui assim, ó. Um aqui. Todos trabalham com o mesmo rate, tá? E a água virada pra lá também. Aqui e aqui, ó. Certo? O que que é que quer dizer com todos trabalham o mesmo rate, ó? Esse aqui produz 24 de ferro fundido, né? Esse aqui processa 24 de ferro fundido e transforma em 12 de aço derretido. E esse aqui processa 12 de aço derretido e transforma em 12 lingotes de aço, tá? Então, tem uma diminuiçãozinha aí, mas no final sai o aço, né? Ele... Como é que eu posso dizer? Ele condensa, né? Esse ferro, né? Ele condensa esse ferro, oxigena ele e transforma em aço. Vamos lá. Então, saída de fundição obrigatória daqui pra cá e daqui pra cá. E agora, será que cabe aqui no meio a tal do separador de ar? Hum, que beleza, hein? Ele cabe certinho, mas tem um probleminha aqui que é a entrada de água. Nossa, mas ficou muito bom. Bom, ok, ele vai aqui. Então, beleza. Certinho isso aqui. É... Vamos colocar aqui um armazenador pra cada um. Então, um armazenador pra você. Já põe o 2 já, que se dane. E um armazenador pra você. Bomba de petróleo não tem recurso para extrair. Secou, hein? Secou a fonte, hein? Pra quem não acreditou que ia secar, secou. Já dá aquele delete já pra pegar todos esses recursos aqui, ó. Tudo isso aqui volta pra minha mão. Esse aqui também sai fora. Esse aqui sai fora. Eu vou deixar só os tanques. Esse tanque aqui não tem mais nada, então sai fora também. Aqui sai fora. Sai fora. E sai fora essa turbina aqui. Isso aqui. Pronto. E eles vão removendo. Isso aí. Esse aqui, por enquanto, eu vou deixar ele no manter cheio mesmo. Com importação ligada. Tá? Porque pode ser que eu passe aí do consumo de eletricidade e eu não quero arriscar. Tá? Então, deixa ele pra lá. Beleza. Secamos lá a reserva de petróleo. Uma das reservas de petróleo já tá seca, né? Se eu colocar aqui no layer aqui, ó. Não tem mais petróleo nenhum aqui, ó. Sumiu. Tá? O único lugar onde eu vou ter petróleo na ilha é aqui, ó. É o único lugar onde eu vou ter petróleo. Vamos lá. Deixa eu ver. Onde eu parei? Aqui no aço. Então, agora aqui é o seguinte. Esse separador de ar aqui, ele não exige nada a não ser eletricidade e seis pessoas, né? Claro, né? O povo tem que trabalhar. Ele vai me produzir 36 unidades por mês de oxigênio e 36 unidades de nitrogênio. O oxigênio, tá? Eu vou consumir os dois na fornalha. Cada um vai consumir 18, que vai dar 36. Então, o rate é perfeito aqui, né? Só que vai me sobrar aqui 36 unidades de nitrogênio. O nitrogênio, por enquanto, a gente ainda não tem aonde empregar ele. Mas olhando aqui, apertando o F1 na lista de produções, né? Eu posso queimar ele na chaminé, nas duas chaminés, tanto faz, tá? Como mais pra frente aqui tem a usina química e eu posso produzir fertilizante com ele. Então, mais pra frente aí tem várias receitas com nitrogênio. Mas, por enquanto, eu não tenho muito o que fazer a não ser despejar ele, tá? Mandar ele embora. Só que eu preciso usar o oxigênio que sai daqui. Eu tenho a necessidade de armazenar esse oxigênio? Não, não tenho. Não tenho. Mas, se eu armazenar esse oxigênio, pode me salvar de algum... Fazer um buffer, né? O famoso buffer, né? Mas eu não quero fazer isso, não. Eu quero trabalhar aqui da seguinte maneira. Eu vou puxar uma tubulação aqui por cima. Desse esquema que eu ando fazendo mesmo. Que é o seguinte, ó. Um duto 2 precisa... Que precisa, né? Porque cada um... Não, não precisa. Pode ser o duto 1. Cada um consome 18. O duto 1 dá conta. Eu vou levantar aqui na altura máxima. Vamos desconectar aqui. E daqui pra cá, eu vou puxar até aqui já. Certo? Eu vou puxar... Pera aí. A saída do oxigênio ficou aqui. Ela pode me atrapalhar se eu fizer... Não, acho que não, né? Eu vou puxar até aqui na altura máxima. E daqui eu plugo aqui. Certo? Olha lá. Perfeito. E do outro lado a mesma coisa. Tá? Então, a partir daqui... Puxo pra cá. Na altura máxima até aqui. E daqui eu plugo aqui. Opa! Porta incompatível? Tá. Eu acho que eu sei por quê. Pera aí. Constrói aqui. E agora constrói daqui pra cá. Ah! Tem que inverter esse cano aqui, ó. Esse duto aqui, na verdade, né? Alternar a direção. É porque se eu alternar agora, não vai dar certo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse duto, plugar ele aqui e plugar ele aqui em cima, tá? Aí agora sim eu inverto esse duto aqui, ó. Pronto. Aí ele ficou pro lado oposto agora. E aí agora eu consigo plugar ele aqui embaixo. Perfeito. É isso aí, ó. Certo? Então, agora aqui eu tenho uma saída de oxigênio pros dois. E falta eu colocar essa saída de nitrogênio que não causa poluição nenhuma, né? Aqui, ó. Chaminé. Ó. Saída de nitrogênio. Zero poluição. Tudo isso aqui em cima aqui é zero poluição. Nitrogênio é uma delas. Chaminé é comum. Plug aqui. E temos aqui a nossa produção? Acho que temos, né? Temos aqui nossa produção de aço. Beleza. Põe pra construir. Adianta eu pagar pra ver? Não adianta porque eu não tenho material suficiente, né? Pra fazer essa construção. Eles estão produzindo ainda o material, ó. Mas eu já vou começar a produzir esse aço aí numa escala razoável, né? Não é a ideal, mas é razoável. O ideal mesmo seria eu ter duas produções dessa aqui de aço. Que eu vou ter um rate de produção aqui de 12. De 24, na verdade. 24 por mês, né? Que são duas fabricantes. Ah, faltou água. Caramba. Onde é que eu ponho essa água aqui agora? Eu vou pôr um armazenador por enquanto aqui, ó. Um armazenador de fluido aqui. Pior que o filho da mãe não vai me deixar construído. Eu vou colocar um pra cada. Só de sacanagem. Vou colocar um aqui e um aqui. Só de sacanagem. Ah, Marcelo, não pode encostar, meu filho. Se você encostar, como é que você vai tirar o duto daí de dentro? Colocar um aqui e um aqui. Certo? Manter cheio. Água. Pimba. Importação ligada. Exportação desligada. Control V. Pimba. E põe o duto. Ele vai consumir só 6 de água por mês. Então é pouco. É bem tranquilo. Então puxa daqui para cá. E aqui é a mesma coisa. Puxa daqui para cá. Aí, agora sim. Agora está completo. Agora a produção sai perfeitinha. Muito bom. Só deixar eles construírem agora isso aqui. E aí nós teremos já o aço. Bom, eles já estão fazendo as entregas, as últimas entregas aqui do material de construção 2 para fazer os armazenamentos. Então o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que desligar a exportação aqui. Não tem exportação nesse cara aqui. Que é o que produz o ar. Que separa o ar. O nitrogênio do oxigênio. Nesses dois caras aqui também desliga a importação e a exportação para ficar tudo automático. Tudo desligado aqui. Para não ter problema de caminhão tentando fazer entrega no lugar errado. Desliga também essa aqui. Fornalha de oxigênio. Importação e exportação. É muito importante fazer essas configurações para o caminhão não travar. Desliga aqui e desliga aqui. Pronto. Para o caminhão não travar e desliga aqui. Aí, prontinho. Certo? Importação desligada. Beleza? Tudo certo? Eles já estão finalizando aqui a construção dos reservatórios. Aqui já começou uma certa produçãozinha de aço, pelo visto. Por que começou? Porque eu acho que os caminhões entregaram água. Entregou ali, 36 de água nesse, 36 de água nesse. Por isso que o caminhão, por isso que iniciou o processo aí. Mas assim que eles terminaram de construir os armazéns aqui de água, os tanques de água, aí já era. A gente não precisa mais se preocupar. Mas acabou de sair aqui o primeiro aço. Saiu 8 desse lado e provavelmente 8 do outro também. A minha média mensal aí é de 24 por mês. Então, são 3 produções de 8. São 3 produções no mês. Então, aqui já está tudo certo. Liberou ali a parte da reciclagem, que a gente vai falar mais para frente. E eu acho que talvez seja interessante, que tem um pouquinho de episódio ainda, que tem um tempinho ainda de episódio, enquanto vai produzir no aço. Para a gente já iniciar esse processo aí, talvez, de automação, né? Dessa construção, dessa fabricação de peças de construção. Aqui é meio complexo, aqui, essa situação, porque é a seguinte. É difícil você colocar alguma coisa para produzir nesse jogo no início aqui, principalmente com esteiras, porque o rate da esteira é 60 por mês no início. Então, é meio complicado, porque se você pega, por exemplo, a produção de peças de construção aqui, essa inicial, ela demanda 12. Não, ela demanda 9, né? 9 de ferro, ela demanda. E 24, 12 de madeira e 12 de blocos de concreto. Tá? Então, o máximo que você consegue com uma esteira no início, acho que são 4, né? São 4 fábricas produzindo no início. Mas é que eu quero dar start só na parte da fabricação de peças de construção. 1, então vou fazer uma... 3, desculpa, peças de construção 3. Então, vou fazer uma mini cadeia aqui de produção, tá? Só para eu ter as peças de construção 3. Para a gente não ficar travada aí, dependendo dela. Então, vou colocar aqui, ó... Será que vale a pena o armazenamento 2 já? Não vou colocar o armazenamento 1. Vou trabalhar dessa forma aqui, ó. Pelo menos, por enquanto... Deixa eu ver desse lado ou desse lado. Acho que desse lado aqui as coisas estão mais perto, ó. Vou colocar a entrada para cá, ó. Vou fazer assim, só para ter uma produção constante do material. Tá? Então, aqui eu vou colocar ferro, manter ligado, manter cheio, desliga ali a exportação. Aqui eu vou colocar madeira, manter cheio, desliga a exportação. E aqui eu vou colocar bloco de concreto, manter cheio, desliga a exportação. Tá? E vamos soltar essa pausa. E aí, para esse cara aqui, eu quero que ele fique trabalhando sem parar. Tá? Então, eu já vou colocar aqui a montadora elétrica. Essa aqui eu não posso fazer ainda, porque eu só posso construir essa aqui com peças de construção 3, né? Então, não vai adiantar muita coisa. Então, eu vou colocar aqui a montadora elétrica normal mesmo. Dá para pôr aqui? Não dá. Tem que ser no máximo aqui, ó. No máximo aqui, tá? E aí, é o seguinte. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque aqui eu vou trabalhar com uma dessa e ela sai um material dela. E aí, eu já vou colocar outra na sequência, porque ela vai pedir ferro, né? Para produzir as peças de construção. Ah, não. É material eletrônico. É componente eletrônico. E o componente eletrônico vai ferro. E partes mecânica e parte mecânica. Vai ferro para fazer. Eu posso fazer a parte mecânica. Posso fazer na mesma fábrica. Todas essas peças aqui, eu posso fazer na mesma fábrica. Porque só tem entrada de ferro. Vamos ver isso aqui. Vamos lá. É a entrada aqui de esteira plana, né? Vou puxar para cá e para cá. Tá? O bloco que eu vou puxar para cá. E... Opa! E o ferro que eu vou puxar para cá. Tá? Esses três vão abastecer esse cara aqui. Então, solta essa pausa. Beleza? Aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter este cara puxando para cá. Certo? Uma esteira plana saindo daqui. E uma esteira saindo daqui para cá. Vou colocar ela aqui assim, ó. Dessa forma. Certo? Esse aqui, eu acho que eu vou colocar armazenamento 2. Vou aprimorar ele para o 2 já. Vou aprimorar ele para o 2. E vamos soltar essa pausa aqui. Tá? Esse aqui vai produzir peças de construção. Certo? Que vai cair direto para cá. Esse aqui vai produzir peças de construção 2. Acho que é melhor colocar uma fábrica só para ele aqui, né? Fazer isso aqui, ó. Tirar isso aqui. Senão, vai ter muitos processos aqui à toa. Vou colocar outra fábrica aqui, ó. Acho que essa posição está boa. Posso colar. Posso colar aqui. Não tem problema, não. Colocar essa aqui aqui. E aí, uma esteira plana para cá. Certo? Aí, esse aqui vai produzir partes mecânicas. E... Será que dá para fazer? Não, pô. Eu estou confundindo, pô. É eletrônico. Não é partes mecânicas. Eu estou confundindo, né? Para fazer a 2, que seria essa aqui, a próxima. Então, beleza. Vai entrar esse material. E aí, aqui, para fazer a 2 aqui, é eletrônico, só. É eletrônico. Eu preciso de mais uma entrada aqui. Eu estou confundindo as bolas aqui, pô. É cobre. Nada a ver essa produção que eu estou fazendo aqui. Confundindo tudo as bolas. Vai entrar peças de construção, beleza. Só que aqui vai ter que entrar, talvez, deste outro lado aqui, ó. Uma outra fábrica aqui. Agora sim. Agora eu estou fazendo certo. Uma outra fábrica. Talvez eu possa até colar ela aqui. E essa aqui vai produzir os componentes eletrônicos. Que vai cobre e borracha. É isso aqui que eu deveria ter feito, ó. Está vendo? Você vai ficar vacilando. Faz besteira. Então, vai ser um aqui. Dá para pôr assim? Não dá, né? Como é que eu vou pôr assim? Tinha que pôr assim, ó. Um aqui e um aqui. Dessa forma. Então, você vai pedir borracha. Mantenha cheio. Exportação desligada. E você vai pedir cobre. Mantenha cheio. Exportação desligada. Acho que agora vai, hein? Uma esteira plana aqui. E uma esteira plana aqui. Putz. Depois, na hora de fazer essa linha de produção em linha reta, vai ficar interessante, hein? Vai ficar interessante. E aqui, este aqui, vai aqui. Então, este cara vai produzir peças de construção 1. Este aqui vai produzir peças de construção 2, certo? E o próximo agora vai produzir peças de construção 3 já com o aço que está sendo armazenado aqui, ó. Então, deixa eu ver. Seria outra fábrica dessa aqui mesmo? Pode ser? Acho que sim, né? É. Outra fábrica dessa aqui. É uma esteira plana para ela, sim. E ela produziria já as peças de construção 3 com o aço já entrando nessa brincadeira aqui. Talvez já por cima, né? 3 de altura. Consigo plugar isso aqui direto lá embaixo? Acho que não. Tem que dar uma distância boa para plugar direto lá embaixo, né? Se eu sair com ele da... Ih! Assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ser 6 distâncias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso? Não, não foi isso, não. Deu uma curvinha a mais aqui. São 7. É aqui, ó. Caramba, se tivesse um bloquinho para cima ia ficar reto, hein? Mas tudo bem. E com isso aqui eu vou ter as minhas peças de construção 3 já armazenadas aqui, ó. Pimba. Acho que assim melhorou, né? A situação. Certo. Só esperar construir tudo agora aqui. Esse aqui eu bloqueio a exportação desse aqui. Eu desligo a exportação desse. Deixo ele só para produzir peças. E o outro eu deixo liberado para se caso eu precisar de alguma coisa. Agora é só aguardar a construção. Pronto, aí, ó. Agora só falta só mais não ser construído ali. Mas o aço já está vindo para cá de maneira automática. E agora eu preciso desligar as entradas e saídas automáticas dessas fábricas aqui todas, né? Tem que estar tudo desligado aqui, ó. Desliga. Desliga. Certo? Aqui, importação. Tanto faz aqui, né? Aqui vai cair peça de construção 3. Aqui, ok. Já está configurado. E reparem no rate de produção, né? As peças de construção 1, produz 12 por mês, né? A peça de construção 2, você consome 12 e produz 6. E a peça de construção 3, você consome 6 e produz 3. Tá? Então vai realmente decaindo aí a produção, né? Até chegar lá na 3 lá. Eu não lembro se tem mais alguma coisa mais para frente dela. Mas eles já estão trazendo aqui o restinho aqui para finalizar. Foi pesquisada ali as esteiras transportadoras 2, né? Vamos dispensar aqui. Ela me dá acesso a esses caras aqui, ó. Tá? Esteira plana 2 e esteira granel 2. Para construir eles, o que a gente precisa? Claro que a gente precisa de peças de construção 3. Só que o rate delas, né? É 200. Né? Essa aqui é 200. Então, já faz uma baita diferença. Aqui, ó. Esteira plana 2 e esteira granel 2, ó. Em U, né? 2. Então, já vai dar um belo adianto. Aí, por exemplo, se a gente for fazer uma linha de produção, usar as esteiras 2 é muito melhor. Né? Vai dar para fazer uma linha de produção muito maior aí, porque vai ter um rate de transporte bem melhor. Então, conseguimos aí nesse episódio finalizar a parte do aço, né? Estamos produzindo o aço agora, né? Estamos produzindo peça de construção. Já deveria estar, na verdade, né? Como é que está a situação aqui? Ah, não começou a fazer ainda o... Acho que vai começar agora a produzir os eletrônicos aqui, ó. Aí, pronto. Agora já vou começar a produzir as peças de construção 3. Tem uma escavadeira parada. Vamos ver onde é que ela está. É aqui no cobre. Olha aí. Acabou aqui a minha área de escavação. Então, vamos denominar para essa torre aqui. Editar a área para ela. Agora, a área de escavação dela é isso aqui, ó. Certo? E aí, eu vou falar para ela que é para essas escavadeiras fazerem esse trampo aqui, ó. Né? Limpar essa área aqui, ó. Até o limite. Assim, ó. Pronto. Agora você tem bastante trampo de novo. Perfeito. Como é que está a minha produção de combustível? Está ótima. Obrigado por perguntar. Olha aí a situação atual de combustível minha. Ó. Sente o drama. 1.800 de combustível armazenado e está tranquilo. Reparem também que a saúde da minha população aumentou bastante. Porque agora eu não fico soltando água poluída o tempo inteiro, né? Mas o meu pico, eu sei que produz muita poluição na água. Tá? Então, por enquanto, eu vou manter desse jeito aqui mesmo. Talvez a minha produção de ferro eu já consiga dar uma baixadinha ali no consumo de unit. Mas, não sei. E aí, no próximo episódio, vamos cair de cabeça. Não tem mais designação. Olha, acabou também a área do ferro aqui. Limparam aqui mesmo, hein? Caramba! Aí sim, viu? Aí sim. Inclusive, para eu manter essas coisas aqui, eu não correr o risco aqui de um desabamento aqui, eu posso utilizar esses caras aqui que eu já pesquisei faz tempo. E aí, onde é que eles estão? Aqui, ó. Aqui, ó. Muro de contenção. Vai ferro e bloco, ó. Muro de contenção. Aí eu posso colocar eles, tá vendo? Embaixo da terra, ó. Aí eu coloco eles, tipo, nessa posição aqui, assim, ó. E aí eu tenho que construir de um em um, ó. Infelizmente. Seguro o C aqui, ó. Aqui. Aqui. Eu não lembro se eles... Acho que não grudam no outro. Não, não gruda. Dessa forma aqui. E aí, quando eu for escavar esse ferro que tá aqui, não vai desmoronar essa área. Até aqui, mais ou menos, ó. Aí não vai desmoronar essa área aqui. Tá vendo? E aí eu vou escavar mais ferro agora. Aí essa área aqui já não corre risco de desmoronamento. Pelo menos não até essa altura de três, se eu não me engano. É três ou é dois? Acho que é três, né? Ó. Aqui eu coloco no mínimo aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. 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 Tá? Vamos liberar aqui a construção. Limba. E liberar mais uma área aqui de escavação. É... Eu vou limpar tudo isso aqui pra ela não me atrapalhar. Né? Vou limpar toda essa área aqui, ó. Essa aqui também já não preciso mais dela. E vamos denominar uma nova área de escavação que agora vai ser... Acho que eu poderia pegar essa área aqui. Opa. Inverter ela pra cá. E puxar. Não posso pôr aqui assim, ó. Talvez eu possa pôr aqui assim, ó. Pra escavar essa área aqui, ó. Dessa forma, ó. E aí acho que eles conseguem pegar tudo ali embaixo. Eles vão escavando e deixa tudo na mesma altura. E eles conseguem entrar por aqui, provavelmente, ó. Ó, o trator já tá vindo, ó. Puxar um pouquinho mais pra cá, talvez. Aí, ó. Ó lá. Eles vão modificando o terreno. Vai caindo. E eles já vão pegando o mesmo lugar. E os tratores... Vem pra pegar. Perfeito. Ó, já estão construindo os muros de contenção, ó. Posso até pagar pra ver aqui. Não tem problema, não. Opa, paralisei de novo. Viajando. Desparalisa aí, mano. E paga pra ver. Certo? Paga pra ver? Aí. Agora, quando eu for escavar essa lateral aqui, eu não corro o risco de um desabamento aqui, ó. Então, essas construções aqui, agora, elas estão seguras. Pelo menos essas aqui do canto. Tá? Provavelmente eu tenho que fazer muros de contenção aqui também, pelo menos por enquanto. Beleza? Tá ótimo. Aço produzido, combustível garantido. Próximo episódio, vamos mexer com as plantações. Cultivo, processamento de trigo, cultivo de milho, fertilização. Vamos ver se dá pra condensar tudo isso num episódio só. Beleza? A gente se vê lá. Essa escavadeira aqui, já já ela encontrou outro lugar pra escavar. É só essas daqui fazer o serviço delas. Valeu. Falou. 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 Falou.